Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o final de Gossip Girl. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Mas antes da gente falar sobre o final de Gossip Girl, eu trouxe aqui uma dica maravilhosa pra vocês. O Telecine me convidou pra compartilhar a minha lista de filmes das férias. Ou seja, são aqueles filmes que eu sempre assisto, que tem aquela vibe de férias, acalentam o nosso coração, fazem companhia. Naqueles dias que a gente não tem hora pra acordar, que a gente pode ficar acordado até mais tarde. Então o Telecine me convidou e eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus filmes de maratonas de férias favoritos. O primeiro deles não poderia deixar de ser Jurassic World Domínio. Jurassic World, Jurassic Park é uma das minhas franquias favoritas, vocês já estão cansados de saber disso. Então é óbvio que sempre precisa ter pelo menos um filminho. E eu gosto do quê? Eu gosto de chorar, eu gosto de sofrer. E o Jurassic World Domínio é exatamente isso. Traz aquela nostalgia perfeita, aquela angústia e tudo aquilo que eu mais amo. Então não pode faltar. Depois disso, é óbvio que a gente precisa o quê? De uma comedinha romântica. E eu tenho pra vocês o filme Case Comigo com a J-Lo. Ele tem uma pegada musical, ele tem uma pegada bem fanfic, que vocês sabem que eu amo. Que é uma moça que é cantora, que se casa com um cara que nunca viu, nunca ouviu nenhuma música dela. Porque ali no show, no momento ali da tensão, rola esse casamento. E aí eles tem um casamento falso, que eles tem que fingir que é verdadeiro, enfim. Esse filme é um ícone, entendeu? É um ícone, eu amo muito esse filme. Então óbvio que eu também preciso sempre dar aquela assistidinha. Depois disso, pra quem ama musical, não dá pra faltar uma boa escolha musical. E a Escolha Perfeita 2 é o meu filme, assim, de toda vez. Eu amo, é de cantar junto, é de dar risada, é pra deixar a gente naquela vibe muito boa. Depois disso, é óbvio que eu preciso o quê? De uma dose de super-heróis. Então eu sempre vou assistir Aves de Rapina, eu amo esse filme, vocês sabem disso. É um filme maravilhoso, a Margot Robbie tá fantástica, de Harley Quinn, como sempre. Mas eu amo o girl power desse filme, cenas incríveis. Ah, esse filme é perfeito. E pra encerrar as férias, uma maratona daquelas que vale muito a pena. Uma das minhas franquias favoritas também, que é Pânico. Mas eu confesso que o meu coração tem batido mais forte por Pânico 5. Ele se tornou rapidamente um dos meus filmes favoritos da franquia. Talvez esteja ali, entendeu? Querendo chegar no número 1. Então é óbvio que eu não poderia deixar de assistir pelo menos o Pânico 5. E já me preparar aí pro Pânico 6, enfim. Maravilha, né? Perfeito. Essas são as minhas escolhas das férias. Eu quero saber quais são as de vocês. Aproveita, deixa aqui pra mim nos comentários. E não esquece de clicar no link aqui na descrição. Pra ir lá no Telecine e ver todos esses filmes. E muito mais que eles têm no catálogo deles. Então hoje a gente vai falar sobre o final de Gossip Girl. Que agora é final mesmo. Final, final. Acabou para todo sempre. A Gossip Girl chegou ao fim. E na minha opinião viveu uma vida boa, porém curta. E eu acho que a primeira coisa que eu queria falar era exatamente isso. Eu fiquei muito triste com o cancelamento da série. Vocês vão falar assim, nossa, mas era a melhor série do mundo? Não era a melhor série do mundo. Tinha vários problemas. Mas era uma série super divertida. Eu acho que os personagens eram muito legais. Eu gosto muito do elenco. E eu fico muito triste de ver a série acabando dessa forma. Principalmente porque ela foi cancelada. Não tinha planos nenhum. Então o final teve que meio que ser um pouco mexido. Pra ele ficar com mais cara de final. E não com muitos ganchos. Pra um futuro que no caso não existiria. O que eu achei que foi muito legal da parte da produção. E dos criadores. De até onde era possível entregar um final interessante e legal. Pros fãs que deixassem eles um pouco mais satisfeitos. Mas eu acho que, eu já falei isso várias vezes. Essa era uma série que tinha muito potencial. Eu acho que essa segunda temporada. Ela tá um abismo de distância da primeira. Tanto em relação à produção. Em relação às histórias. Em relação também a eles entenderem. Que a gente tem interesse em todos os personagens. E não só naquela tríade da Julian, da Zoya e do Obi. Especialmente não só nessa tríade. Mas sim em todos os outros personagens. Que eram muito interessantes. Acho que eles estavam conseguindo fazer algumas conexões legais. Com o Gospel Original. E trazer algumas coisas legais. E eu acho que esse final claramente mostrou. Que a gente tinha um potencial muito grande. Pra abordar coisas diferentes. Sendo que a gente já sabe quem é a Gossip Girl. Praticamente desde o começo da série. Então a gente tinha essa possibilidade. De então, de ter uma guerra mais clara. Ali de como são as coisas. E eu acho que isso tinha um grande potencial. De ser muito interessante pra série. Então eu fiquei bem triste com essa notícia do cancelamento. Eu imagino que essa é uma série muito cara. O Joshua Seyfran, que é o criador da série. Ele já falou que essa série realmente é muito cara. Eles estão procurando outras casas. Eles estão vendendo a série. Pra caso alguém queira comprar e salvar a série. Mas ele acha que é improvável que isso vá acontecer. Por conta do orçamento da série ser muito alto. E eu acho que isso se dá muito. Porque a série precisa ter um foco muito grande. Em ter gravações em cenários muito específicos. De Nova York, não só o Matt, mas esse ano eles foram no Guggenheim. Foram em várias locações reais de Nova York. E isso obviamente encarece muito a série. Porque você tem que fazer toda uma programação dentro da produção. Pra poder fazer aquela gravação e tudo mais. Então, além disso, eu imagino que seja uma série cara. Por conta de vestidos, dos looks, das roupas, das bolsas, dos sapatos. Enfim, né. Então é uma série cara. Então ele não tem muitas expectativas de que a série possa ser salva. E eu confesso que eu fico muito, muito triste que isso tenha acontecido. Dito tudo isso, vamos falar sobre o final da série. Vamos falar sobre a segunda temporada de uma forma geral. Eu fiz um vídeo falando sobre os primeiros episódios. Que eu falei que eu tava gostando. Achei que tava indo pra um caminho legal. E eu acho que a temporada, ela se manteve mais ou menos nessa mesma... Nesse mesmo nível durante os episódios. Eu acho que no final, inclusive, ela pegou um pouquinho ainda mais de gás, né. Com essa história deles quererem derrubar a Gossip Girl. E deles se juntarem, né, pra tentar fazer um plano contra ela. Eu acho até que isso teria sido legal se tivesse acontecido no começo da temporada. E a história da temporada fosse eles tentando derrubar a Gossip Girl à torto e à direito. Porque eu acho que apesar de ter sido algo legal no final. Ficou muito corrido, né. Porque a gente tinha só um, dois episódios pra lidar com isso. E eu acho que até toda a questão da Kate e da Gossip Girl estarem agora focando nos pais, né. Em tentar derrubar os pais. Eu acho que isso foi muito interessante. Isso trouxe uma dinâmica muito diferente pra série. Sem deixar de lado os dramas que a gente tava vendo com os nossos personagens principais. Então eu acho que tudo isso foi muito legal pra série. Eu confesso que em muitos momentos eu tinha vontade de segurar a Julian pelo ombro. E falar assim, gata, chega. Pelo amor de Deus, chega. Porque ninguém tava mais aguentando essa menina, gente. Coitada. Eu sei que ela passou por muita coisa, entendeu. Eu teve vários problemas, vários traumas na vida dela. O pai dela é um bosta, de fato. Isso aí. E a coitada sofreu porque o pai dela é um bosta, né. Inclusive eu gostei do plot que ela tava com o cara que era casado. Mas o cara não era casado. E na verdade ele tava se aproximando dela pra se vingar da irmã. Tipo assim, eu curti muito esse plot. Eu acho que foi o momento. Da Julian pra mim foi o momento alto da temporada pra ela, né. Tipo, foi a parte que eu mais gostei. Mas fiquei com pena dela, é óbvio. E depois eu até aceitei ela de volta com o Obi, né. Eu acho que ela tava tão chata nessa temporada. Que se ela ficasse com o chato, tudo bem também. Eu almejava coisas maiores pra Julian. Eu acho que ela tinha um potencial pra ser uma personagem muito mais legal. Mas ao mesmo tempo eu entendo que ela era uma personagem chave nesse sentido. De precisar tá sempre causando ali. E a gatinha causou nessa temporada, né. Ela causou na vida de todo mundo. Mas principalmente na vida da Audrey, né. E do relacionamento dela, da mãe dela. Enfim, de todas essas coisas. Causou muito na vida da Zoya também. Ela me irritou um pouco. Mas eu acho que é justificado pelo estilo da personagem. A Zoya, por outro lado, foi uma personagem que me irritou um pouco menos. Na escala de irritação, a Zoya tá em terceiro lugar. Em primeiro é sempre o Obi, né. Não tem ninguém maior do que ele na escala de irritação. Mas depois a Julian e depois a Zoya. Eu acho que ela teve alguns arcos interessantes. Mas às vezes, teoricamente, né. Uma menina de 15 anos, 14, 15 anos. Então eu entendo as respostas dela pra certas coisas. Eu entendo que isso pode ser um pouco irritante. Então é por isso que eu passo um paninho ali pra ela, né. Porque claramente ela tem algumas atitudes que eu falo, meu. Tipo assim, aquele episódio que eles estavam no Guggenheim. E aí a Julian tava tentando evitar que alguma coisa polêmica acontecesse, né. Pra ajudar o Obi, pra não causar com a família da namorada dele. Eu acho que nesse episódio ela tava o auge da chatice, cara. Pelo amor de Deus. Tipo assim, todo mundo tava falando pra ela. Gata, tudo bem. Você pode tá certa em tá irritada com seu pai. Em tá triste. Em tá desconfiada. Em achar que ele tá mentindo. Mas, meu. Este não é o lugar. Entendeu? E aí ela fez, que fez, que fez. Que quase fudeu com a vida do pai dela. Enfim, né. Lições que a gente aprende. Mas ao mesmo tempo, nossa senhora. Ela me tirou do sério nesse episódio. Ela me tirou do sério nesse episódio. Realmente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Pelo amor de Deus. Eu achei que eles tiveram uma chance de dar um arco legal pra ela. Com aquela história que, infelizmente, ela perdeu a virgindade com um menino que gravou uma fita de sexo deles. E tava ameaçando liberar aquela fita. Achando que ela era a Monet. O que, tipo, não faz o menor sentido pra mim. Foi um pouco estranho essa história. Essa dinâmica foi legal. Especialmente pela Monet, né. Eu acho que a Monet, ela teve um arco interessante até certo ponto dessa temporada. E eu achei que essa dinâmica dela com a zoia seria algo que poderia ficar muito interessante. Eu acho que no final eles cagaram tudo. Eu preferia que eles tivessem colocado a Monet de uma outra forma. A zoia, enfim. Depois disso, ela meio que... Ela só tá lá e ela meio que vai vivendo ali. E aí os dramas do pai dela e tal. Então, tipo, sei lá. Acho que eu não poderia me importar menos com as histórias dela. Mas a Monet era uma personagem que eu tava com muitas expectativas, né. No final da primeira temporada, a gente tem meio que ela subindo ao poder. E aí, nessa temporada, a gente tem ela lutando pra tentar manter esse poder, né. Pra tentar manter ali a influência dela. E esse lugar de queen bee, assim, que ela tem na escola. E ela passa por muitos altos e baixos. E eu tava curtindo muito. Principalmente até esse episódio do Guggenheim. Onde ela decide que ela quer ficar com a menina. E vai juntar forças. E elas vão ser as mais poderosas. E ela descobre que a menina, na verdade, não é lésbica. Que ela tá fingindo que ela namora um cara. Que, na verdade, ela não é nem bissexual, né. Ela não gosta de mulheres. E aí, a Monet, né, se recusa a fazer isso. E eu pensei, bom. Eu acho que a Monet, ela tem esse potencial de ser uma personagem. Que é uma vilã. Ou, pelo menos, que ela é... Eu não quero dizer anti-heroína, né. Mas ela é antagonista dos outros personagens. E, ainda assim, a gente consegue se aprofundar, né. Ela pode ser malvada só por ser malvada. A gente sabe que existem personagens que são muito divertidos, assim. Como é o caso da Georgina, né. Que ela apareceu só pra ser uma cuzona mesmo. E tá tudo certo, né. A gente aceita. Então, obviamente, a Monet, ela tinha esse potencial. Mas ela tinha também essa coisa de, às vezes, ter um aprofundamento um pouco maior. Em quem ela é, né. E quais são as morais dela. E eu acho que a relação dela com a mãe dela foi bem explicada, né. Foi bem explorada nessa temporada. Eu acho que, ali no final, eles se perderam um pouco, né. Depois que a Monet tenta divulgar o negócio da fita da zóia. O que eu acho que... Eu não sei se eu necessariamente gosto dessa decisão. Porém, eu entendo. Tendo em vista o quão frágil a gente sabe que é a relação da Monet com a mãe dela. E o quanto isso afeta ela na maior parte do tempo. Então, eu entendo. E eu acho que se eles tivessem entregado um arco grande de redenção da Monet a partir disso. Teria sido muito interessante. Mas o que eles fizeram foi jogar ela completamente de escanteio, né. Ela começou a virar meio que capacho dos outros personagens de novo. Então, tipo, ela virou um capacho até da Luna. E depois da Julian de novo, né. E no final também, meio que dane-se o que rolou com ela. Então, eu fiquei bem chateada com isso. Porque eu acho que ela era uma personagem que tinha muito potencial. Eu não sei por que essas escolhas foram tomadas. Eu não consigo entender. Eu acho que eles poderiam ter explorado essa personagem de uma outra forma. E teria sido muito interessante. Mas eu acho que os momentos que a gente viu a Monet brilhar foram muito legais. E foram muito bons pra ela. E pelo menos eu me diverti muito. Uma que eu fiquei feliz que ganhou um pouquinho. Foi bem pouco. Foi assim. A coitada teve que lutar com unhas e dentes pra isso. Foi a Luna. Que a gente tem um episódio onde a gente vai explorar um pouco mais da história dela. Eu continuo achando que a amizade dela com o Max é top relações da série. Eu amo a amizade dos dois. Eu amo a troca de conselhos. Eu amo a relação que eles têm. Eu amo tudo. Todas as cenas deles são perfeitas. Eles são maravilhosos. Eu amo muito eles. Meus favoritos, entendeu? Não tem o que fazer. Foi muito legal esse episódio da Luna. Que a gente pôde explorar um pouco mais. Mas eu achei muito triste também a história dela com a mãe dela, né? Quando a gente vai descobrindo a Luna em negação de que aquela era a história dela. E de que aquilo tava acontecendo. De que a mãe dela tava sendo cuzona. Até o momento em que ela aceita que aquilo é a verdade. E aí ela decide bater de frente, né? E principalmente no último episódio. Ela se posicionando contra a Julian. Quando a Julian tenta pisar nela mais uma vez. E ela fala, eu não vou aceitar isso. E é isso aí, entendeu? É sobre isso. Pra mim, eu assistiria um spin-off da Luna com o Max tranquilamente. Entendeu? Os dois sendo completamente desequilibrados. Juntos e dando conselhos. E assim, um pior que o outro. Tentando dar conselhos. Seria perfeito. Maravilhoso. Eles são icônicos. Eles são meu tudo. Entendeu? Eles são meu tudo. Então eu amaria ver mais desses dois personagens. Eu acho que eles mereciam muito mais do que eles ganharam dentro dessa temporada. O Obi. A gente vai ter que falar dele. Eu vou tentar ser breve. Porque eu também não quero me estender muito. Ele não foi tão horrível quanto na primeira temporada. Na primeira temporada ele era mais insuportável. Eu cheguei a ficar com menos ranço dele nessa temporada. E eu acho que algumas coisas que ele fez foram mais compreensíveis e justificáveis do que antes. Eu acho que ele ainda tem uma vibe muito. Tipo assim, eu preciso salvar o planeta inteiro. E eu sou o único que pode. Ele é meio o paladino da verdade. Isso me irrita bastante. Tipo assim, querido. Eu acho que quando a gente coloca o Obi e o Waki. Não que o Waki tenha feito muito nessa temporada. Mas assim, nesse quesito de traçar uma linha entre o que é certo e errado. Eu acho que eles acertam muito mais com o Waki do que com o Obi. O Obi fica muito exagerado nessa missão dele de desmascarar a verdade. Então tipo, depois quando ele começou a dar as dicas lá pra Gossip Girl. De que eles estavam planejando se unir contra ela e tal. E eu fiquei meio tipo, simplesmente perdido no personagem. Tipo, lógico, a Gossip Girl ajudou você. Enfim, a botar sua mãe na prisão e tudo mais. E aí tipo, isso simplesmente explodiu na cara dele. Porque ele na verdade foi manipulado pela própria irmã. Então assim, eu tenho pena porque a família dele claramente é uma família com muitos problemas. Esse menino ele precisava de quê? Uma terapia. Era isso que ele precisava, de uma terapia. Mas no caso não tem. No caso ele tem só a mãe falando um monte de merda. E tipo, tirando o dinheiro dele. Depois a irmã manipulando ele. E depois ele sendo manipulado por absolutamente todas as pessoas. E a irmã dele contratando alguém pra literalmente espancar ele, filmar e... Ai gente. A reunião de família dos Bergman deve ser assim, uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, entendeu? É um melhor que o outro. Eu fiquei com pena dele. Então eu acho que a pena, ela passou o ranço nessa temporada. E como eu falei, no final das contas, a Julian tava tão chata. Que eu gostei da união dela com o Obi. Eu achei que eles se mereciam. E tava tudo certo. Então meio que eu só aceitei. Ah, e agora vamos falar sobre eles. Eu fico até triste falando sobre eles. Que é o meu Trisal. Nosso Trisal. Cara, eu gostei de várias coisas, né? Eu acho que a gente teve vários momentos nessa temporada. Onde a gente teve a oportunidade de explorar a dinâmica do Trisal. E trazer dificuldades, né? Entre eles. Mas ao mesmo tempo de mostrar momentos onde eles estavam bem. Eu achei que eles conseguiram criar uma dinâmica legal. É óbvio que ainda tinham os momentos problemas entre eles, né? De falta de comunicação e coisas do tipo que eles passavam. Mas eu acho que até certo ponto da história. Eles conseguiram manejar tudo isso. Pra ser uma coisa interessante. E não super apelativa, né? Eu entendo que depois que você coloca um casal. Ou nesse caso um Trisal junto. É meio difícil você navegar por histórias que sejam interessantes pra eles. Então eu acho que as coisas foram interessantes. Eu confesso que em muitos momentos eu ficava com vontade. De dar uns taba na cara da Audrey. Porque ela tinha umas ideias que... Só por Deus, né? Tipo assim. Ao mesmo tempo. Eu acho que eles tiraram um pouco do cu. O que rolou com o Trisal no último episódio. E isso me deixou muito chateada, né? Eu acho que a treta. Ela deveria ter sido na dinâmica. De que a Audrey e o Max estavam se aproximando. E isso era uma coisa que meio que ninguém esperava. Porque durante a temporada a gente teve também momentos. Onde a Audrey ficou insegura em relação a Max e a Waki estarem juntos. E fazerem coisas juntos sem ela. E meio que perceberem que eles têm coisas em comum. Então eu acho que todos eles tiveram esses momentos. E eu acho que no final da temporada a gente tava caminhando pra algo. Que indicaria que o Waki tava se afastando deles. E eles estavam mancomunando muito, né? Juntos. Principalmente por conta de todo o lance da mãe da Audrey. Da Julian. E da Jessica, né? A amante do pai da Audrey e tudo mais. Então eu acho que tudo isso tava caminhando pra algo do tipo. Tá, o Waki então ele vai ser essa... Ele vai ficar de fora aqui, né? E aí talvez essa possa ser a crise do final da temporada. Aí eu já não sei se a ideia inicial, né? Eu acho que talvez a gente não vai saber. Mas eu não sei se a ideia inicial era talvez fazer o Waki se afastar deles. E aí essa seria a crise pra uma terceira temporada caso a gente tivesse. E aí eles resolveram mudar as coisas no final. Quando eles descobriram que não teriam então mais uma temporada, né? Que esse seria o final da série. Mas no final das contas eu só fico muito frustrada com o que eles fizeram com o Max. Eu acho que foi muito injusto o que eles fizeram com o personagem. Eu acho que eles deram uma jornada muito legal pra ele, né? Desde ele ser esse cara que gosta de transar com todo mundo. Que não tá nem aí. Que não tem sentimentos. Até o momento aonde ele desenvolve esses sentimentos, né? Então ele tem aquele... Todo aquele episódio do casamento dos pais dele. Que ele quer muito que dê certo. Porque ele acha que é a única chance, né? Do amor realmente existir. De ele poder acreditar no amor. Então claramente ele tem um problema muito grande com isso. E aí quando ele finalmente acha, né? E entende que ele ama os parceiros dele. Simplesmente amassam tudo que aconteceu e jogam fora. Eu acho que tinham formas melhores de lidar com isso. Eu acho até que... Eu nem sei. Eu fiquei muito... Gente, eu fiquei muito triste. Eu acho que essa foi a única coisa que me deixou genuinamente indignada com o final. Foi o que fizeram com o Max. Porque daí tem aquela cena horrível no final do Match Gala, né? No final do último episódio. É que ele fala que ele ama os dois. Eles tinham combinado que então iam ser os três ou não ia ser nenhum, né? E isso é um fato. Então eu esperava que pelo menos a Audrey e o Aki não ficassem juntos. E eles só foram escrotos com o Max. Só foram escrotos. E aí meio que, na minha opinião, saiu um pouco do nada esse negócio de tipo... Ah, eu não amo ele, né? Porque no final meio que foi isso. Tipo, a Audrey e o Aki perceberam que eles não amam o Max como eles amam um ao outro. O que era uma coisa que o Max tinha medo desde o começo. Porque afinal de contas eles têm um relacionamento há muitos anos. Então eles estavam adicionando uma terceira pessoa. Eu fiquei muito triste. E aí, pra piorar tudo isso, a gente tem o epílogo, né? Dois meses depois. Todo mundo vivendo a vida super feliz. E o Max, tipo... Beleza, ele ficou sozinho. Decidiu então voltar pra vida dele sem consequências. Onde ele gosta de transar, beber e usar drogas o tempo inteiro. Sendo que ele teve todo um arco de personagens. Se pelo menos eles tivessem colocado o Max junto com a Luna, eu teria ficado feliz. Não junto, romanticamente. Mas tipo assim, os dois juntos então. Tipo, já que eles foram excluídos ou se excluíram do grupinho. Que pelo menos eles se unissem. E aí a Luna tá lá, linda, maravilhosa. Sendo modelo, estrelando campanhas belíssimas. E o Max, tipo, ali do lado dela. Dando apoio pra ela. E tipo, tudo bem. Ele poderia estar em negação de estar usando drogas. E tipo, transando com todo mundo. Meio que tipo, pra provar o ponto de que então, na verdade, ele realmente não se importa. Mas eu acho que o final dele ficou só meio... Foda-se. E a coitada da Monet, que nem teve chance, né? A gente apareceu e disse, ah, a mãe dela não deixou ela vir, então é isso. E eu fiquei tipo... Confesso que essas coisas me deixaram um pouco frustrada. Eu acho que a Luna realmente é a maioral de todas. Talvez eu acho que eles não precisariam ter deixado tantos cliffhangers. Da Julian lá, encontrando a tia dela, né? E querendo saber a verdade sobre a família. E daí, tipo, isso fica largado. E eu fiquei meio tipo, ah, legal. Então, podia só ter cortado, né? Tipo, sei lá. Inventava uma outra coisa. O segredo dela. Eu achei que o segredo dela ia até haver com a Luna. Ou com o Max. Ou com a Monet. Tipo, era uma coisa nada a ver. Que abria toda uma outra história. Eu tava tipo, pra quê, velho? Pra quê? Pra quê? Obviamente, dá pra falar de milhões de outras coisas. Mas eu também não quero que o vídeo fique muito longo. Porque, afinal de contas, não será mais, né? Gossip Girl, no more. Então, também, enfim. Não adianta a gente ficar, né? Analisando todas as coisas que poderiam ter sido. Porque não será mais, infelizmente. Talvez a gente dê sorte em algum momento. E a série seja salva, né? Mas eu realmente tô com expectativas bem baixas sobre isso. Acho que não deve acontecer. Eu fico muito triste. Porque eu acho que a série tinha muitas coisas muito legais. E que eu gostava muito. E eu tenho um apego muito grande. Vou continuar acompanhando os atores. Eu confesso que o Aki, o Max e a Luna continuam sendo o meu top 3. Eles são perfeitos, maravilhosos, assim. Ninguém acima deles. Então, eu fico triste por esses personagens. Mas é a vida, né? Infelizmente, a vida é essa. Então, é isso. Quero saber o que vocês acharam do final de Gossip Girl. Então, deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Porque não vai mais ter vídeo de Gossip Girl. Mas vai ter vídeo de outras coisas. E assim, estaremos juntos de uma forma ou de outra. E com isso, eu me despeço. Axel, Gossip Girl. E assim, estaremos juntos.